Boa tarde, amigos da TV Editoral Paraná. Hoje eu quero fazer uma exclamação, uma reflexão com você. Não quero falar da sessão, eu quero falar da política de Paranaguá. Hoje é dia 1º de outubro. Roque morreu dia 1º de julho. Então, ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, três meses que Roque morreu. Muito bem. E o sentimento que eu vejo hoje na cidade é que com a morte de Roque a impressão que dá hoje aquela esperança depositada no prefeito Kerstin que por sinal é uma excelente pessoa, séria, íntegra. Mas eu acho que está faltando uma coisa no prefeito Kerstin. E o Roque tinha muito. Uma hora desta o Roque já teria feito. O que está faltando para Kerstin? Eu estou vendo as coisas muito quietas, muito passivas. Eu estou vendo as coisas muito... ao Deus dará. O que falta o prefeito fazer? Um burro na mesa! É isso que falta para o prefeito fazer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Dia 1º, agora recentemente, saiu o décimo terceiro da rapaziada. Quatro mil servidores. O que aconteceu? Todo mundo esperando aquele dinheiro. não sei se foi RH ou se foi a Secretaria de Administração. Colocaram o nome de todos os servidores Jaqueline. Oh, legal! Bacana! Sabia que deu até confusão na polícia isso? Uma esposa foi pegar o pagamento do rapaz lá. Quando viu Jaqueline, ele fechou o pau com o marido. O RP falou nas bocas do senhor policial. Como pode? Isso é uma mancada histórica. Histórica! Como pode? Um recurso de uma prefeitura como o de Paranaguá. 340 milhões de orçamento. A primeira do Paraná. O segundo maior porto. Vai lá e dá um erro grotesco. Todos os... Quase todos os colirites de pagamento. Jaqueline. Está no meu site. Jonas Marritoral.com.br Vem falar. Isso é brincadeira. Isso é um tipo de erro inadmissível. Não pode acontecer uma coisa dessa. Aí sabe o que aconteceu? Companheiro, sabe o que aconteceu? Você não vai acreditar. Nós, eu, você, pagamos para eles... Pagamos para eles descobrirem quem fez a cagada. Pagamos! Não pode esse tipo de coisa acontecer. O que está acontecendo com a equipe do prefeito? Você quer ver um exemplo? O nome. Luciana. Chefe de gabinete. Essa guria é mais fácil falar com o Kester do que com a Luciana. Porque o Kester pega no celular, liga, e bate papo com ele. O Kester é acessível. O Kester é tranquilo. É mais fácil falar com a secretária de governo, Angélica. Agora com essa Luciana, meu companheiro. Uma semana e meia para tentar conseguir falar com ela. E quando eu consegui, na sexta-feira, sabe o que aconteceu? Eu só quero marcar uma audiência com o prefeito. Pontuar algumas coisas que a gente precisa conversar. O que ela falou? Não posso atender agora, porque eu estou muito ocupada. Mas, segunda-feira eu retorno para você com uma pré-agenda. Nunca ouvi falar nisso, pré-agenda. Mas, tudo bem. Luciana. Tá. Beleza. Hoje é terça. Estou esperando desde ontem. Mas, hoje eu cobrei. Liguei para alguém que atendeu. Falei para ela. Ela falou, não, não se preocupe. Ela está muito ocupada. Novidade. Sempre está ocupada. E, depois, ela retorna. Eu falei, ela não retorna, porque ela tinha que ter me retornado ontem. Não retornou. Aí, eu falei, não, mas ela retorna. Hoje retorna. Agora, quase dez e meia, onze horas. Não retornou. Quem paga o pato? Pelo desrespeito ao profissional da imprensa, pelo desrespeito ao jornal do bairro, o único jornal regional da cidade, está em três cidades. O desrespeito para isso? Não estou querendo tratamento VIP especial, guaranazinho, cafezinho. Só o retorno? Que ela disse que ia dar. Quem paga o pato? O perfeito? Ela é chefe de gabinete. Agora, imagina, Ternalta. Se faz isso com vírgula de comunicação, independente, como a nossa, imagina com o coitadinho. Lá, pô, um exemplo. Com o presidente lá do do Conselho de Municipal do Idoso, né? Que querem pegar aquela sede dele para fazer a Secretaria da Ação Social. Que coisa feia. Esse tipo de coisa está passando na frente do prefeito, e o prefeito não vê. Se vê, deve estar cobrando das pessoas erradas, ou as pessoas que estão cobrando não estão dando retorno, que é devido. Não para mim, Gilberto, do jornal de bairros. Para a população, para a cidade. O que é isso, gente? Temos que ter mais compro de mentimento. Como disse no início da minha fala, o prefeito quer ser uma pessoa boa. É uma pessoa inteligente. É uma pessoa capaz. O que está faltando? A porrada na mesa. Aqui é o mando. Não deixe ninguém mandar para você, prefeito. Não deixe ninguém falar na sua orelha. Você tem duas. Fala uma, tem outra para ouvir também. Prefeito. Vamos lá. Eu confio no seu trabalho. Eu confio na sua capacidade. Eu confio no seu poder de discernimento. Mas, prefeito, vamos lá. Outubro. Beleza? Estou contigo, prefeito. Vamos ver se é melhor essa nossa cidade, porque nós precisamos. Essa é a minha opinião.